Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste sábado, dia 26 de agosto de 2023, estou completamente rouco, pessoal. Mas não podemos deixar de registrar essas belíssimas imagens por aqui. Aqui, agora são 5 horas e 35 minutos da manhã e nós estamos aqui gerando aqui esse conteúdo para vocês. O sol ainda nem nasceu e os refletores seguem acesos por lá. Os últimos testes antes do jogo de domingo, apesar do jogo ser à tarde, gostarmos do inverno. Nós teremos aí o fim do jogo com chuva. Chuva não, previsão de chuva também, mas o fim do jogo estaremos aí já à noite. Então, está aí, belíssimas imagens. O estádio aqui com todas as luzes do entorno acesas, uma pena estar sem voz. Se imaginasse o quanto eu trabalhei essa semana, iriam entender aí, mas olha que imagem fantástica. Vou até ajustar aqui um pouquinho. Aí, ajustei a câmera, ficou melhor agora, né? Acho que foi demais, o meu dono está derivando. Mas ficaremos aí, ó, com essas imagens desse fim de noite, começo da manhã, do sábado, véspera. A inauguração do jogo, a inauguração do estádio Atlético Santos amanhã, a partir das 16 horas. Vamos puxar um pouquinho mais para trás, ó. Apesar de ser 5, meia da manhã, todas as luzes do estádio são acesas. Luzes internas e luzes externas também. Tanto para a gente ver esse visual bacana aqui, enquanto o sol não está nascendo. O pessoal deve ter trabalhado aí até tarde. Para arrumar os últimos detalhes, né? Amanhã estarei aqui nas lentes do Esporte Espetacular pela manhã e à tarde na transmissão do jogo. No intervalo entre as duas alocações aqui pela Globo, farei um conteúdo bacana aqui para vocês amanhã também. Viemos para fazer história. Então vamos chegar lá pertinho e ver como andam as coisas aqui na área externa do estádio. Enquanto a gente vai se aproximando, a parte do viaduto praticamente pronta. Lembrando, pessoal, que praticamente todas as ruas do entorno não permitem estacionamento nos dias de jogos, né? Então, programe-se para chegar, venha no transporte coletivo, venha de metrô ou compre o seu estacionamento aí na área do MRV, nem sei se já está esgotado. Então vamos nos aproximando com essa belíssima imagem por aqui. Vamos ver, eu tinha um caminhão de sinalização trabalhando agora mesmo, já colocando alguns cones de trânsito por ali. Junto ali da via expressa, né? Reesplanada quase pronta. Normalmente, o pessoal prepara algumas tendas ali na entrada, né? Vem fazer isso hoje. E aí, a Arena MRV pegando o último dia de sossego e tranquilidade, ó. Amanhã, isso aqui vai estar um caos. Os torcedores, imprensa, o Brasil inteiro de olho aqui no estádio. E ontem, fim da tarde, a CBF confirmou o título do galo de 1937. Nada mais do que justo devido aí aos títulos de 2010 consolidados por vários outros times também, ó. Olha que imagem bacana vai ficar essa aqui, ó. Essa aqui é para você tirar um print. Vou até subir mais um pouquinho. Tira um print aí e guarde essa imagem. Inauguração da Arena MRV, ó. Bem aqui nesse ponto. Lá na parte da entrada, ontem finalizaram, acredito eu, né? Vim aqui no comecinho da tarde. Cara, não tem como não deixar de filmar aqui o lado da Arena, com esse sol aqui vermelho ao fundo, né? Então, aqui ao lado. Vamos ver como andam as coisas lá na parte da entrada. Vou até acelerar um pouquinho aqui, ó. É, não deu tempo de colocar toda a grama ontem. Então, o pessoal vai ter aí o dia de hoje para finalizar aquele último cantinho por ali, ó. E aí, está lá tudo pronto. O sol ainda não nasceu, ó. Daqui a pouco ele sobe por aqui. Vai dar uma imagem bonita também, ó. Para o lado de cá, a Arena. Toda acesa e iluminada na manhã deste sábado véspera de inauguração. Vamos ver como andam as coisas lá no estádio, ó. Desculpem. Lembrando, pessoal, estou sem voz. Completamente sem voz rouco. Então, está aí, ó. Belíssima imagem. Da parte interna do estádio. Refletores acesos. Telões acesos. Tudo ficando pronto para a festa por aqui, né? Vou... Daqui a pouco vamos voar lá por dentro. ver como as coisas estão para a inauguração de amanhã, beleza? Mas esse vídeo nós vamos finalizando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. de atleticano para o atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Bom, a gente vai ver, ó. Vamos lá. Tchau, tchau. بيu Welt, Senhor. Superjointo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti